Fala pessoal, eu sou o Thiago e está começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem interessante, porque no título do vídeo vai estar escrito Mudança da minha ideologia. Vai ser muito interessante. Fique até o final e fica ligadinho. Você que não se inscreveu, você que não ainda curtiu, curte, se inscreva e compartilha Que você vai estar me ajudando a fortalecer o meu canal. Então valeu galera, fui! Pessoal, como ali na Inter, no vídeo vocês perceberam aí que será um vídeo de mudança da minha ideia ou ideologia. Quando eu comecei o canal, eu queria abraçar o mundo, trazer todo o mundo para o meu canal. Fazendo diversos vídeos, vídeos de trollagem, vídeos de motovlog, vídeos de viagem, fazendo palhaçada. Eu queria fazer todo o vídeo, todos os gêneros, para se estar trazendo o povo para o meu canal. E com isso eu recebi muitas mensagens construtivas, mensagens que queria me desanimar. Mensagens no Facebook, no Instagram, no Messenger e também profetas da parte do Senhor, falando que não era certo aqueles tais vídeos. Então, Deus me visitou e falou comigo que este canal seria voltado apenas para a meditação da Palavra do Senhor. E eu estou aqui neste dia para falar com vocês, vocês que me assistem aí, vocês que é inscrito, E a partir de hoje, este canal será voltado apenas para que nós possamos deixar meditações da Palavra do Senhor. E tenho certeza que almas serão alcançadas, serão compactadas pelo poder da Palavra por intermédio deste vídeo. E lembrando que apenas uma semana, nós já atingimos 70 inscritos no canal. E eu tenho certeza que Deus estará conosco para que nós possamos desenvolver projetos segundo a parte de Deus, Para ampliar áreas, para espalhar a Palavra do Senhor, para espalhar a Palavra por intermédio deste canal. Você que não é inscrito, se inscreve. Você que ainda não curtiu, curte. Que o próximo vídeo será voltado a meditações. Eu quero pegar cada livro da Bíblia e explicar um pouco de um versículo. No próximo vídeo nós estaremos no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Depois nós vamos estar em Êxito e vamos ler Vítico até chegar em Apocalipse. Cada livro eu vou pegar apenas dois, três versículos e meditar com vocês. Deixem nos comentários aí o que vocês estão achando desse vídeo. E até mais galera, eu agradeço a cada um de vocês. Fiquem com Deus, que Deus vos abençoe. Valeu. Fiquem com Deus, que Deus vos abençoe. Fiquem com Deus, que Deus vos abençoe.